Bem-vindo ao canal Paada1, pra ele quem é e fala com vocês é o Paada1, e galera vamos aqui jogar na equipe do mundo porque saiu já o desafio de hoje que é o seguinte, olha, você tem que pesquisar vou jogar na equipe do mundo aqui que fica mais fácil, tá? você tem que pesquisar caixas de munição no... na oficina, no Silver Inn e no Trono Gelado, beleza? eu não sei onde fica o Trono Gelado, vamos descobrir juntos e eu vou mostrar esses três lugares, eu não sei se tem que descobrir agora nos três lugares ou em cada um mas vou mostrar os três lugares, beleza? vamos lá, vamos jogar, já se inscreve no canal, já deixa seu like, já compartilha e assim que o ônibus decolar, eu volto muito bem galera, muito bem, muito bem, decolamos, vou mostrar pra vocês aqui onde fica o Trono o Trono fica aqui, o Trono Gelado, peraí, vamos ver ele fica aqui, ó, mais ou menos aqui vamos só confirmar aqui, ali, tá ali, ele fica aqui, deixa eu marcar pra vocês D2, fica aqui em D2, Trono Gelado é bem fácil você chegar nele, D2, D2 vai manter o respeito, você sabe, né? olha lá, Trono Gelado, que beleza, que lindo Trono Gelado então, nós vamos pesquisar aqui umas caixas de munição e pronto, vamos cumprir uma parte subjetiva caixa de munição, tem que botar lugar aqui, peraí, cadê? aqui em cima da caixa de munição, tem que subir, né? tem que botar uma arvorezinha aqui, ó vamos ver a caixa lá em cima, bem mole, bem mole, bem mole, realmente bem mole tem mais arvorezinhos aqui a escada também, né? burro pra caramba então, só você ver aqui, tem escada, não tem escada não, cara tem que entrar aqui mesmo, não tem jeito, então você vai ver aqui, ó olha lá, quebra essa buguele, antes tô querendo não arrebentar o negócio todo, você vem aqui olha as caixas de munição tem caixa de munição, você coletou, pronto, resolveu muito bem, vamos mostrar agora a próxima localização, beleza? a próxima localização a outra localização, galera, é aqui, ó Shiver In, você vai ver aqui nesse Shiver In já vou dar a localização pra vocês aqui você vai ver aqui, vai procurar uma caixa de munição também aqui também tem bastante é só catar aqui que você vai encontrar com certeza cadê o negócio? Cadê? 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 vamos tentar achar uma aqui é, mas só vir aqui, você vai achar a caixa de munição, beleza? é só procurar aqui dentro e é isso, vou dar a localização pra vocês aqui fica na coordenada, fica bem aqui, ó cadê a nossa? fica aqui, ó fica na coordenada G G6, G7 coordenada G7 beleza? show de bola vou mostrar pra vocês agora onde é que fica vou mostrar pra vocês agora onde é que fica o workshop vamos lá muito bem galera, vou mostrar pra vocês aqui a localização da oficina, né ou workshop e tá aqui a localização é bem fácil a gente já conhece aqui do outro vídeo é, B6 B6 fica aqui a oficina ou workshop é só você vir aqui e procurar uma caixa de munição e pronto você vai cumprir o seu desafio de hoje também aqui tem bastante também não sei se eu vou conseguir encontrar tem bastante aqui entrou aqui tem baú eu sei que aqui tem baú pra caramba aqui nesse lugar se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal não esquece de se seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais já deixei as coordenadas todas aí espero que tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo um abraço um abraço um abraço e proio até o próximo vídeo até o próximo vídeo